A ETERNIDADE DA VIDA E a segunda coisa que eu quero te dizer também é que tudo o que eu disser aqui você não deve pensar que se aplica a outras pessoas. Tudo o que eu disser aqui é para você fazer uso para você mesmo. Ou seja, você não deve pensar, isso que ele está falando se aplica a fulano, isso que ele está falando se aplica a fulana. Não, 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 não. Tudo o que eu disser aqui se destina a você, é para você fazer uma reflexão de você com você mesmo, de você com você mesma. Para clareza, reafirmo, esta palestra não é para outras pessoas. Esta palestra é para você. O tema de hoje é a ETERNIDADE DA VIDA Todos nós temos as nossas tarefas diárias aqui no mundo, nossas obrigações a cumprir. Para que possamos nos manter vivos, nós temos que trabalhar para ganhar o nosso sustento, sendo que com o nosso trabalho, nós produzimos algum bem ou serviço útil ao nosso próximo. E, em contrapartida, recebemos uma remuneração pelo trabalho ou pelo serviço que realizamos. E com esse ganho que nós oferimos, nós vamos nos sustentando e nos mantendo vivos aqui na Terra. Mas também ocorre que, com frequência, as coisas e objetos deste mundo físico, deste mundo material, vêm a nos causar um certo fascínio. Os objetos materiais, alguns objetos materiais ou muitos, vêm a nos causar um certo fascínio. De modo que passa-se, as pessoas passam a ter um desejo de ter aqueles objetos materiais específicos, que muitas vezes são desnecessários, muitas vezes são desnecessários à vida. Poderíamos classificá-los como supérfluos. O que acontece é que, no intento de se poder adquirir, de se poder comprar esses bens materiais, ditos supérfluos, começa-se, por exemplo, a se trabalhar mais, para se ganhar mais, para poder se comprar aquele bem supérfluo. E, ao trabalhar mais do que o necessário, a fim de adquirir esses bens supérfluos, vai-se embora a paz das pessoas. A sua felicidade e a sua saúde também vão embora, porque se começa a trabalhar mais do que o normal, mais do que o necessário. E, quando a pessoa finalmente consegue adquirir esses bens materiais que lhe causaram um fascínio, depois, logo em seguida, a pessoa percebe que esses bens supérfluos não lhe trouxeram aquela felicidade que ela imaginava que eles lhe ofereceriam, tá certo? Então, o que acontece é que nós vemos com muita frequência milhões e milhões de pessoas, ou até bilhões de pessoas no mundo inteiro, correndo atrás de obter certos bens materiais, ou mesmo ajuntar dinheiro, tentando, por exemplo, ficar rico, não é verdade? E, na verdade, tentando ajuntar bens ou valores que nunca, na verdade, irão utilizar, tá certo? Ou seja, gasta-se o tempo buscando-se adquirir coisas inúteis, coisas a mais do que o necessário para a sobrevivência. O tema de hoje é a eternidade da vida. O que eu gostaria que você percebesse hoje é que existe algo a mais além deste nosso mundo material físico, tá certo? O que eu gostaria que você percebesse hoje é que existe algo mágico além deste mundo material físico que nós vivemos. Eu gostaria que você percebesse hoje que existe o invisível. Eu gostaria que você percebesse hoje que a sua vida é eterna. Vou repetir, eu gostaria que você percebesse hoje, que você tomasse consciência hoje que a sua vida é eterna. A Bíblia, a Bíblia toda faz referências à eternidade da vida. Vamos ver algumas passagens da Bíblia que nos falam isso? Veja o que encontramos em 1 João, capítulo 2, versículo 25 E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna Vou repetir, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna Veja agora o que encontramos em 1 João, capítulo 3, versículo 15 Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna Olha só, vou repetir Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna E veja o que encontramos em 1 João, capítulo 25, versículo 46 E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna Olha só, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna E estas são apenas algumas passagens que mencionam a eternidade da vida Porque na verdade, a Bíblia toda fala da eternidade da vida O propósito central da Bíblia talvez seja justamente a salvação do ser humano para a vida eterna Então, eu gostaria que hoje você percebesse que a tua vida não é limitada a este mundo físico Eu gostaria que hoje você percebesse que a vida que Deus te deu é eterna A Bíblia nos ensina que a vida é eterna A Bíblia nos ensina que a vida é eterna Jesus nos ensina que a vida é eterna Eu gostaria que você percebesse hoje Que existe uma coisa mais importante do que qualquer objeto material deste mundo físico Esta coisa mais importante chama-se vida eterna Eu gostaria que você percebesse hoje Que existe uma coisa mais importante do que o ouro deste mundo físico Esta coisa mais importante chama-se vida eterna Tudo no universo é governado por leis Você conhece algumas leis da física A lei da gravidade A lei de ação e reação Tudo no universo é tão perfeitamente regido por leis rígidas Que o ser humano consegue fazer equações matemáticas Para utilizar estas leis em tudo o que necessita aqui no mundo Os programas de computadores Nada mais são do que sequências de comandos Baseados em equações matemáticas E veja tudo o que a computação consegue nos oferecer hoje Ou seja, a presença de leis rígidas A presença de leis rígidas que regem o universo Possibilita ao ser humano lançar mão destas leis E utilizá-las para obter os resultados práticos que necessita em sua vida diária Agora, veja só A vida é eterna A vida continua após a sua morte A vida continua para sempre Mas reflita Se a vida é eterna Deve haver leis que mantêm esta vida eterna Se a vida é eterna Deve haver leis que regem esta vida eterna Se a vida é eterna As consequências de nossos atos Não se restringirão a esta delimitada vida física Que durará um número determinado de anos Mas seremos eternamente responsáveis Pelos atos que venhamos a praticar Mesmo após o término de nossa vida física Vou repetir Se a vida é eterna As consequências de nossos atos Não se restringirão a esta delimitada vida física Que durará um número determinado de anos Mas seremos eternamente responsáveis Pelos atos que venhamos a praticar Mesmo após o término de nossa vida física Desta forma Todos nós precisamos conhecer As leis universais Que regem e mantêm a vida eterna E para conhecer as leis que regem E mantêm a vida eterna Nós precisamos ler e estudar a Bíblia Para conhecer as leis universais Que regem e mantêm a vida eterna Nós precisamos ler e estudar Jesus Assim como as leis físicas Regem o mundo físico As leis morais Que encontramos na Bíblia Regem a vida do ser humano Vou repetir Assim como as leis físicas Regem o mundo físico As leis morais Que encontramos na Bíblia Regem a vida do ser humano Assim como as leis físicas Regem o mundo físico As leis morais Que encontramos na Bíblia Regem a tua vida eterna Vida eterna Perceba que a Bíblia fala Em tormento eterno Para os injustos E a Bíblia fala Em vida eterna Benéfica Para os justos Vou repetir Vida eterna Perceba que a Bíblia fala Em tormento eterno Para os injustos E a Bíblia fala Em vida eterna Benéfica Para os justos A Bíblia inteira se compõe de ensinamentos que visam a que possamos distinguir o que é certo do que é errado. A Bíblia inteira se compõe de ensinamentos que visam a que possamos distinguir o que é justo do que é injusto. Você percebe agora por que precisa ir abandonando seus erros e pecados e tornar-se cada dia mais justo, mais correto e limpo perante Deus? Veja o que diz Jesus em Mateus 5, versículo 20. Vou repetir o que Jesus disse. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Olha só, os escribas e fariseus eram os chamados doutores da lei. Os doutores da lei, eles estudavam as leis escritas, inclusive falavam para o povo essas leis. Seriam como os sacerdotes de qualquer religião de hoje em dia, tá certo? O que acontece é que esses escribas e fariseus, infelizmente, eles mesmos não faziam o que eles falavam, não é verdade? E, na verdade, eles não eram pessoas boas como eles mesmos falavam o que eles eram. Mas, veja só, que eles, ao falar a lei, a lei escrita, a lei de Deus, da Bíblia, na verdade, estavam falando o que era o certo para ser feito. E Jesus, inclusive, fala exatamente isso. Olha o que Jesus fala. Olha só o que Jesus falou. Repite, olha. Mateus, capítulo 5, versículo 20. Diz assim, Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ou seja, nós temos que ser muito melhores do que aqueles próprios escribas e fariseus falavam. Ou seja, nós temos que ser perfeitos. Nós temos que nos esforçar em cumprir a lei de Deus para sermos perfeitos. Um princípio para que você comece a ser justo é praticar os dez mandamentos da Bíblia. Veja agora quais são os dez mandamentos da Bíblia. Os dez mandamentos nós encontramos no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 1 a 17. E diz assim, Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvará a elas, nem a servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Vou repetir. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Eu tenho um vídeo onde apresento e explico todos os dez mandamentos da Bíblia. Assista esta palestra que eu tenho sobre os dez mandamentos para que você conheça quais são os dez mandamentos e compreenda o significado de cada um deles. Eu, além de citar os dez mandamentos, neste vídeo que eu tenho específico sobre os dez mandamentos, eu também explico cada um dos dez mandamentos. Um outro princípio que você deve conhecer e praticar para que você comece a ser justo são os dois maiores mandamentos de Jesus. Veja agora quais são os dois maiores mandamentos de Jesus. Os dois maiores mandamentos de Jesus nós encontramos no Novo Testamento, no livro de Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40, que diz assim Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu também tenho um vídeo onde eu apresento e explico os dois maiores mandamentos de Jesus. Assista este vídeo que eu tenho onde eu explico de maneira detalhada e completa para que você conheça quais são e o que significam os dois maiores mandamentos de Jesus. E compreenda o significado desses dois maiores mandamentos de Jesus. É um vídeo inteiro apenas sobre esse tema. A Bíblia inteira nos ensina como devemos proceder para sermos justos e herdar a vida eterna benéfica. Estude a Bíblia. No Antigo Testamento, nós temos os ensinamentos antes da vinda de Jesus. No Novo Testamento, nós temos os ensinamentos a partir da vinda de Jesus. Leia a Bíblia em qualquer hora do dia. Mas eu gostaria de recomendar para você que você leia a Bíblia principalmente na parte da manhã. Quando você ainda está com a mente limpa após o sono, quando você ainda está com a mente limpa, sem os problemas ou ocupações do dia que ainda não tomaram a sua atenção. Leia a Bíblia de manhã quando você está mais desperto e com mais atenção. E também você depois poderá meditar ao longo do dia sobre o que você leu logo cedo. Estude a Bíblia. Estude Jesus para que você possa herdar a vida eterna benéfica. Vou te repetir. Estude a Bíblia. Estude Jesus para que você possa herdar a vida eterna benéfica. Jesus te abençoe. Deus te abençoe. Doações Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. A produção e a divulgação destes meus vídeos apresenta um custo monetário. Para que um número maior de pessoas possa tomar conhecimento e assistir estes meus vídeos, é preciso que eu pague pela sua divulgação. Assim, a doação que esteja ao seu alcance será muito importante para que um número maior de pessoas possa conhecer os ensinamentos de Jesus e da Bíblia através destes meus vídeos. Você pode ser um mantenedor da produção e divulgação destes meus vídeos, bem como de outras atividades que eu realizo, como palestras grátis em diversas instituições. Assim, você pode ser um mantenedor de todas estas atividades depositando a quantia que estiver ao seu alcance na conta que você vê na tela. Se você puder depositar apenas R$ 1,00, será muito importante para que estes trabalhos possam continuar. Assim, deposite qualquer valor na conta a seguir em meu nome, Nilson Antônio Brenna. Palestras grátis! Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Eu profiro palestras grátis e você pode me solicitar para proferir uma palestra ao vivo em sua empresa, clube, associação, sindicato, uma palestra grátis em sua escola, faculdade, universidade, hotel, hospital, emissora de rádio, emissora de televisão, etc. Eu apresento palestras grátis sobre Jesus e a Bíblia Sagrada, chuva ácida e os seus efeitos, efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas, como parar de fumar, palestra grátis, doenças sexualmente transmissíveis, saúde e qualidade de vida, etc. Você também pode escolher entre os temas que você já me viu apresentando aqui pela internet, ou se desejar, sugerir um novo tema e eu verificarei a possibilidade de criar uma palestra sobre o assunto que você necessita. Caso deseje uma palestra grátis comigo, Nilson Antônio Brenna, ao vivo em sua instituição, por favor, envie um e-mail para nilson.a.brenna.gmail.com, informando, primeiro, o nome da instituição, segundo, o local onde a palestra será proferida, terceiro, a quantidade de espectadores que assistirão a palestra, e quarto, o tema desejado. Será um prazer muito grande poder proferir a palestra que você necessita para o grupo de pessoas que você deseja. Aguardo o seu contato. Muito obrigado! Eu sou o biólogo brasileiro Nilson Antônio Brenna. Eu sou autor de livros e os meus livros estão à venda nas melhores livrarias, como Amazon, Livraria Cultura, Saraiva e outras. Alguns destes meus livros também estão grátis em formato PDF no meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas. Este livro tem um apêndice que fala das consequências da chuva ácida à saúde humana e um segundo apêndice que trata do efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Este livro já está na segunda edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também sou autor do livro Como Parar de Fumar? Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. Este livro tem um apêndice para você conhecer seu aparelho respiratório e um segundo apêndice que trata sobre a brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ela pode diminuir os danos aos pulmões dos fumantes e pode dar, inclusive, uma ajuda muito importante para aqueles que já desenvolveram a DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, mais popularmente conhecida como enfisema. É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, também sou autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura. Neste livro, eu apresento 72 sugestões de pesquisas científicas para se buscar a cura do câncer. É um livro destinado a médicos, a biólogos, a químicos, enfim, a todos aqueles que tenham um laboratório à mão e que possam buscar a cura científica para o câncer. Neste livro, a última sugestão, eu apresento um possível resultado positivo com o uso do limão ou com o ato de perdoar, mas que não tem nenhuma comprovação e necessita de pesquisas científicas para verificação. Tá certo? É um livro que já está na quinta edição, revista e ampliada. Eu, Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro, sou autor do livro A Santíssima Trindade e a Astrologia. Este livro teve a sua segunda edição, revista e ampliada, publicada em 2018. Nesta obra, eu trago novas e importantes explicações sobre a Santíssima Trindade e falo de uma possível relação da Astrologia com a Santíssima Trindade, inclusive trazendo a explicação sobre cada signo e seu respectivo aspecto da Santíssima Trindade. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo brasileiro. Estou presente nas redes sociais como Facebook, Youtube e outras. Nestes canais, eu apresento minhas palestras completas sobre mensagens religiosas, Jesus e a Bíblia Sagrada, saúde e qualidade de vida, educação e meio ambiente, também palestras sobre sistema operacional Linux, Linux Debian, Linux Ubuntu e muitos outros temas. Muito obrigado por você ter escolhido este vídeo para assistir. Se você gostou do vídeo, lembre-se de curti-lo e compartilhá-lo. Lembre-se também de se inscrever neste canal. Mais uma vez, muito obrigado! Tchau, 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 tchau.